Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui no canal Ideal e hoje eu vou falar para vocês sobre um exercício poderosíssimo que trabalha muito os isquiotibiais e também o glúteo. Esse exercício é o stiff. Eu vou falar sobre os acertos e os erros que acontecem dentro desse movimento que a gente vai fazer agora. Os erros mais comuns que acontecem dentro desse exercício é flexionar muito o joelho ou você estender muito o joelho também e deixar a sua coluna ou a sua lombar torta, curvada demais. E os acertos que eu vou falar sobre esse exercício é a parte que você deve flexionar um pouco mais o seu joelho, deixar a sua coluna reta e fazer um movimento adequado com suas mãos, alinhadas com o seu corpo e a barra também alinhada com a ponta do seu pé. Então, sempre que possível, procurar uma orientação de um profissional para ajudar e orientar nesse exercício. Fazendo ele de forma errada, ele pode causar uma lesão na sua lombar e na sua coluna também. Essas foram as dicas aqui do canal Ideal e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.